Porto Velho sediou um encontro entre o ministro do meio ambiente, Sarney Filho, e diversos prefeitos de Rondônia. Estiveram presentes na reunião, que aconteceu no CPA, o Complexo Político e Administrativo, os senadores Ivo Cassol e Valdir Raup, além da deputada federal Marinha Raup. O governador de Rondônia, Confúcio Moura, foi o anfitrião. Estes encontros têm acontecido por toda a Amazônia e se chama Caravana Verde. Sarney Filho afirmou que a oferta de alternativas econômicas para as famílias é fundamental para o sucesso da preservação ambiental. A fiscalização rigorosa, entretanto, é necessária neste momento e será utilizada para conter a exploração das florestas. O governador relatou ações promovidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, CEDAM, e insistiu que é preciso valorizar as pessoas que preservam a natureza, e explicou também a falta de documentação da terra como um fator importante.